Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a partida mais espetacular de Clash Royale que foi jogada lá na final mundial da Clash Royale League A famosa partida do 2 de vida na torre do rei, essa partida foi jogada entre o Ardentuas e o Kif Nesse momento do torneio, os dois já haviam perdido uma MD3, então quem perdesse esse confronto estaria fora da competição Mais pressão aí pros dois né, e uma dessas partidas foi essa partida tão espetacular do 2 de vida na torre do rei Que já entrou pra história do Clash Royale, e é esse confronto que a gente vai ver agora Essas partidas eu tirei lá da live do Deco do canal, eu vou deixar o link pro canal dele aqui na descrição E se vocês curtem esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos Tamo junto e bora pras partidas Então vamos que vamos lá pra arena, Kif na parte de baixo, o Ardentuas na parte de cima já começa com a lápide ali, o mexicano Fantasma da realeza, vossa majestade escondida entrando na arena por ali, rei esqueleto vindo do mesmo lado Agradecer o Cleberson Souza pela mensagem, meus amigos, tamo junto, é vocês aqui na Finlândia com a gente Já vai aparecendo o Caçador, tá querendo ali, já dar o dano em área naquele rei esqueleto Já quer explodir ali o rei esqueleto em área, o Caçador é uma boa resposta, só que a bola de fogo e tronco também é uma boa resposta Muito obrigado aí meu parceiro Cleberson Souza e o Ed Castle também, fortalecendo demais a live Vocês são feras, sem vocês não seria possível trazer essa transmissão em altíssima qualidade, né? Isso aí rapaziada, queríamos agradecer todos como deveríamos aqui realmente, Ed Castle também, pela última doação também Muito obrigado meu consagrado, mas aqui a galera veio ver jogo também, bora focar nessa parte pelo menos por enquanto no intervalo Aí a gente dá mais uma olhada, aqui tem eletrocontadores chegando, boa distração com os esqueletinhos por ali O tronco passou, passou o tronco, né? Passou o tronco e o esqueletinho, dois hits dos esqueletinhos aqui, impressionante, né velho? Parece que eles vêm assim morrendo e parece que a toa fica até lenta, né? Quando eles vão chegar, ué, o que aconteceu aí? Ah, inverteu a câmera deles, pra ficar do mesmo lado, tá rapaziada? Não é gravado, só inverteu a câmera ali, porque como o Kif tava na parte de cima e o Ardenturas na parte de baixo Eles inverteram ali, por isso que deu esse lag mental aqui, mas a gente é rápido o suficiente já pra passar a informação no momento certo Ali o Kif já dá uma olhadinha pro outro lado, por ali, gigante real Chegando na arena, bela distração com esqueletinhos, não permite a puxada ali daquele caçador que era o alvo principal, né? Com certeza, e agora o pescador, eu tava olhando ali o chat, a galera ali tá bem animada ali com as partidas do Lucas e também do Samuel Bassotto O Kif já vem ali na parte de cima com o gigante real, vem ali o Ardenturas colocando os eletrocontadores lá atrás E tá confiante, tá parecendo ser bem confiante ali o Kif Então, o Kif já tá preparado ali com o seu push, o gigante real vai indo no peito pra ali, sem nenhum tanque na frente Já tá chegando agora a rei esquereta, o caçador e a puxada do eletrocontador O eletrocontador puxou, o pescador puxou ali, agora o eletrocontador vai segurando, o gigante real vem pelo lado direito Tem fantasma ali, vai conseguir conectar, boa lápide, vai conseguindo segurar, o tronco vai passando aqui, o eletrocontador e olha o gigante real Já tem ali agora, pescador avançando, olha a conexão, tá chegando com firmeza na torre da direita Fantasma real por ali, vai batendo demais, muita pressão, muita coisa chegando na torre da direita aqui, só sobra 1.029 de vida Que pressão que tá fazendo aqui o italiano, vem descendo com o gigante real, a lápide é colocada, o tronco passa, pode conectar agora na torre do tronco com o rei esqueleto segura Tá lá então, elixir continua vezes dois nessa morte súbita, puxou o rei esqueleto, espírito elétrico pulando em cima de tudo Olha quase que rolou a ativação Quase, quase, quase chegou a ativação ali por parte do Ardentoas, vem ali o tronco pra cima de tudo, gigante real bate, caramba, literalmente caiu atirando Já tem agora Fantasma real chegando por ali, já desce a espadada em cima do pescador que vinha vindo Mais um pescador em campo, dois aliás, já tem ali relâmpago, muito dano chegando na torre, só tá faltando o Roda 1 Só um relâmpago pra finalizar aqui, agora o último ataque do Ardentoas, o tronco, pescador, caçador, esqueleto, espírito Olha o relâmpago por parte do italiano pra fechar a primeira partida Aqui o italiano consegue sair com a primeira, vamos ver ali se Ardentoas já se despede cedo da competição Então, segunda partida na tela, Ardentoas na parte de baixo, o Kip na parte de cima, a escavadeira de Goblins começou Já tá por ali a Broca chegando, agora na arena, temos também o estouro ali daquela Broca, bateu bastante na torre, hein? Bateu muito, 2.667 já decide começar com o Lava Round, o Lava Round tem que ser assim, daqui a pouco tem que começar logo no começo pra trocar a torre Chegando agora, esqueletão na arena, Lava Round tá por ali E agora, dragão infernal, o esqueletão vai focando na torre, essa daí já tá complicada Bárbaros apareceram na ponte mesmo, mas as duas torres vão tomando dano atrás de dano Nossa, que prejuízo imenso que tomou o Kip, praticamente perdeu a esquerda, perdeu a direita, mas esse dragão infernal tá perigoso Tem Mago Elérico no ciclo? Não tem Mago Elérico no ciclo, tem ali o Cavaleiro Dourado, o Cabeludão ali pra fazer a distração Esse Lava Round provavelmente vai ser parado pelo Mago Elétrico e vem aí o Balão chegando Já vem Balão tentando levar aquela torre de esquerda, Cavaleiro Dourado batendo do outro lado O carrinho de canhão já vai finalizando, 2x0 o Ardentuas O Balão aqui embaixo continua dando trabalho, a partida tá muito pro lado do mexicano Porém, ainda tem jogo pela frente Eu ia falar justamente isso, Decão, apesar do Ardentuas ter levado as duas torres É muito possível o Kip ainda dar três coroas nele, porque realmente esse deck em específico de Lava É muito o counter desse deck de Broca Eu já joguei diversas vezes dos dois lados e dá pra virar sem essa partida Tudo depende do que vai acontecer agora Chegando o Esqueletão agora, Lava Round indo para cima Vai chegando uma barbarada, barbaridade, Tchê, na arena, salve, salve Aos sulistas do Brasil, enquanto isso, Fantasma Real avançado Não tem mais nada, aterrece pra distração Ativou o Narutinho, Dragão Infernal tá por ali O dano vai chegando, pode ser o primeiro PT de hoje Olha a quantidade de dano, vem chegando, Revesgueio Um, dois, três, pra finalizar, vinte e sete de vida Não tem mais nada, só a implementação da Broca pode salvar O balão, a Broca, o balão, a Broca Quanto que dá de dano? Quanto que dá de dano? Dois! Dois de vida! A D2 está eliminada do CRL 2022 por dois de vida na Torre do Rei Que absurdo de partida! Olha, Dekão, eu vou falar um negócio pra você O Kif tá de parabéns porque ele fez as duas melhores partidas do dia de hoje Que coisa impressionante! Cara, a Broca não deu o dano, velho Impressionante! Cara, colocou o Fantasma, bons bárbaros, inclusive Fez uma defesa boa Não tinha o que fazer, tinha que gastar mesmo o Infernal Quatro de Elixir, ó Cavaleiro Dourado, Fantasma Olha, uma, duas, três, quatro, cinco Bola de fogo E a bola de fogo salvou Um, dois, três Olha o zap, cara O zap que ele deu foi fenomenal Não tinha mais nada Não tinha nada pra utilizar Ele tentou a Broca, mas é aquele negócio, Alan Tira 25 de vida E o esqueletinho O esqueletinho da Lápide segurou O esqueletinho da Lápide tancou ainda no final Impressionante, cara Que partida, hein, velho? O esqueletinho da Lápide